Olá, boa tarde. O país acompanhou estarrecido na semana passada os relatos sobre a mega-operação da Polícia Federal que denunciou a venda de carne sem a devida fiscalização sanitária. A operação intitulada Carne Fraca aconteceu em seis estados e no Distrito Federal, com 35 pessoas presas, 33 servidores afastados do Ministério da Agricultura e toda a população insegura quanto à qualidade dos alimentos que tem consumido. Um dos instrumentos utilizados de fiscalização em prol dessa segurança alimentar é a vigilância sanitária. Para discutir hoje um pouco sobre o papel do órgão em a proteção do direito sanitário, convidamos a estudante do curso de Direito da Unifacisa e integrante da Vigilância Sanitária Municipal, Vanessa Medeiros. O tema jurídico está no ar. Vanessa, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Para começar a nossa conversa, toda a operação, como é que a Vigilância Sanitária aqui de Campina Grande viu essa operação Carne Fraca? Bom, a Vigilância Sanitária, ela está muito tranquila em relação a essa ação porque a gente ainda não tem dados fidedignos que levem a gente a avaliar realmente o risco efetivo à população. Então, até o momento, a gente não tem nenhuma informação em nível federal dos lotes, da fabricação, das marcas propriamente ditas que estão com problemas de saúde pública que a gente possa estar intervindo de forma mais efetiva. Como é que a Vigilância Sanitária encara essa questão? Porque nas investigações da Polícia Federal, muitas marcas famosas que trabalham nesse comércio alimentício, principalmente na questão da carne, elas foram tidas como irregulares. E aí, como é que a Vigilância Sanitária enxerga isso? É melhor comprar carne no matadouro clandestino ou dessas marcas que foram, que estão sendo investigadas? Bom, esse tipo de comparação é praticamente descartada, né? O matadouro clandestino, ele é totalmente contraindicado o consumo. Antigamente, a gente fazia a fiscalização de matadouros, né? Antigamente, havia o conflito de competências, Vigilância Sanitária, Secretaria de Agricultura. Então, logo no comecinho, a gente fazia matadouro sim, e eu tive a oportunidade de estar nesses matadouros clandestinos. A carne, ela é, na realidade a carne não, o boi é abatido de forma totalmente precária, ao chão, na terra, sem a mínima condição de higiene. Então, comparar grandes empresas com esse matadouro clandestino é inviável. Mesmo com a possibilidade de um risco sanitário, a gente não pode ser imprudente ao ponto de dizer a marca está condenada. Se houve um problema, houve de forma pontual, e isso vai estar sendo averiguado para a gente identificar quais foram os lotes que foram acometidos, para aí sim a gente ir à população e tomar conta dessa infração sanitária. Porém, até o momento, não há necessidade de alardes para que a gente faça substituições de produtos que hoje estão no mercado. Essas carnes, Vanessa, que o consumidor encontra no supermercado, elas passam por um longo processo de fiscalização, e mesmo assim ainda tem falhas, né? Que é isso que a investigação da Polícia Federal está apontando. Mas, em termos de Campina Grande, como é que a vigilância sanitária local, ela fiscaliza esses grandes frigoríficos, essas grandes marcas? Então, a vigilância sanitária de Campina Grande, ela é responsável pela fiscalização do comércio. Então, a gente vai a supermercados, feiras, a locais que apenas já trazem ao consumo o produto para ser adquirido pelo consumidor. Então, a gente não vai estar lá no açougue, no açougue que eu digo no frigorífico, no matador, acompanhando todo esse processo. Quando a gente chegar no estabelecimento, a gente vai investigar o quê? As condições de acondicionamento, lote, validade, e aí eu aproveito até a própria população estar de olho nessa validade para saber se o produto está dentro dos padrões de consumo. E não só nesses açougues, nesses supermercados. Também num restaurante em que você vai consumir aquela carne, a gente tem que estar olhando e fiscalizando a forma de acondicionamento dessa carne. Não só a carne crua, mas a carne cozida também pode trazer problemas. Então, a gente olha tanto a refrigeração da carne crua, quanto o cozimento. Então, após o cozimento, a carne tem que ficar abaixo de 10 graus, que seria em geladeira, ou acima de 60 graus, no self-selfish, por exemplo. Então, essa carne, ela sempre tem que estar, a gente sempre tem que estar observando a temperatura, os meios de conservação desse produto, para que o consumidor leve para casa algo que esteja realmente dentro dos padrões sanitários. As pessoas que estão em casa, né, ficam muito assustadas porque é o que se trata da alimentação, né, o que a gente come. Então, que pode trazer alguns riscos aí, né, infecções, enfim. Mas, aqui em Campina Grande, vocês fiscalizam supermercados, feiras, e essa fiscalização da Vigilância Sanitária, ela acontece de forma rotineira, esporádica? Como é que acontece essa fiscalização? Então, rotineiramente, nós temos fiscalizações. Hoje, a Vigilância Sanitária Municipal, ela está com períodos de entradas de alvará, de solicitações de alvará. Então, no mês de abril, um grupo de estabelecimentos dão entrada no alvará, e no mês de julho, outro, no mês de outubro, outro. Então, a gente tem essa rotina de ficar rodando entre as atividades, as diversas atividades econômicas. Quando se tem algo pontual, nós vamos até o estabelecimento fiscalizar de forma mais efetiva um produto propriamente dito. Digamos que o Ministério da Agricultura, junto com a Anvisa, identifique que um lote de carne e tal foi acometida de alguma infração sanitária. Então, vem a informação através de ofício para a Vigilância Municipal, e nós vamos a todos os supermercados retirar das prateleiras aquele lote específico. Mas, como eu já havia dito, não existe necessidade de alarme, porque essa informação ainda não chegou. Não se sabe se há lotes no mercado, não se sabe se os lotes do mercado estão contaminados. Então, nenhuma informação ainda é totalmente real e fiel que a gente possa ir tomar as atitudes reais. Esse trabalho da Vigilância Sanitária é muito importante e muita gente ainda não conhece. Muitas vezes, na Páscoa, no período da Páscoa, a intensificação da fiscalização da questão dos peixes. Mas, nos outros períodos do ano, vocês também atuam. Como é que é essa atuação? Exatamente, como eu falei. As fiscalizações, elas ocorrem naturalmente de forma rotineira. Então, nós temos um núcleo de alimentos dentro da Vigilância Sanitária com especializações para olhar todo tipo de estabelecimento, desde o alimento que seja cru até o alimento cozido. Então, como eu te falei, na Páscoa, há uma entrada maior no mercado de peixes. Então, nós vamos intensificar a fiscalização do peixe, porque é uma entrada maior do produto no mercado e muitas vezes vem de forma clandestina, vem de forma fora dos padrões sanitários e aí a gente precisa ter esse olhar direcionado. Tirando isso, na rotina, todos os estabelecimentos, pelo menos uma vez no ano, é fiscalizado. Fora as várias rotinas e necessidades de regularização que o estabelecimento precisa ter à visita da Vigilância Sanitária. Nas investigações da Polícia Federal, a gente viu, Vanessa, muitas ligações entre membros do Ministério da Agricultura, entre donos dessas empresas de coisas irregulares, por exemplo, usar carne estragada para fabricar mortadela ou até mesmo tiveram escolas que estavam recebendo merenda, os alunos comendo carne de frango, carcaça de frango, na verdade, achando que era carne de peru. Como é que essa carne, ela sai, é fabricada, sai do abate e chega até a nossa mesa? Como é essa trajetória? Então, lá nas grandes empresas, eles têm os açougues frigoríficos, que são os locais que fazem a matança do boi e, em seguida, ele passa por refrigeração e aí vai ser distribuído. Aqui em Campina, por exemplo, a gente tem um matadouro credenciado pela Secretaria de Agricultura. Lá, Vera Cruz, o nome desse matadouro, é o único de Campina Grande que tem autorização para fazer abate de boi. Quando ele faz o abate do boi, eles separam a carcaça, dividem essa carcaça em pedaços e esse boi, ele passou por Fistoria de Médicos Veterinários para testar a saúde do boi, a qualidade da carne que está saindo, a forma que ele está saindo acondicionado em transportes, com refrigeração, até chegar lá no ponto de venda. Lá no ponto de venda é que é responsabilidade da vigilância sanitária local. Então, a gente não acompanha o processo da matança até chegar no consumidor. A gente já chega no ponto, já, quando ele está nas suas embalagens, para ser comercializado. Ok, Vanessa, a gente vai fazer um rápido intervalo e, em seguida, voltamos com mais tema jurídico, falando sobre as ações da vigilância sanitária e a proteção da saúde pública. Já, já tem mais programa. Voltamos com mais tema jurídico, um programa que discute assuntos da área do direito e de interesse público. Hoje, falamos sobre a operação carne fraca da Polícia Federal, que deixou a população brasileira em pânico. Mas, para tranquilizar os campinenses, os órgãos responsáveis pelo setor em Campina Grande se reuniram nesta semana. Eles vão solicitar informações à Anvisa sobre os lotes de carnes irregulares. Vamos conferir na reportagem. A reunião foi convocada pelo secretário de Agricultura do município, Fábio Agra. Gerência de Vigilância Sanitária, Procom Municipal, Ministério Público, Secretaria de Saúde e vereadores se reuniram para discutir estratégias para intensificar as fiscalizações do abate e da venda de carne em Campina Grande. A medida foi motivada pelas denúncias de irregularidades apuradas pela Polícia Federal na operação carne fraca. Agora, a Secretaria de Agricultura quer saber se lotes dos produtos provenientes dos frigoríficos investigados foram enviados para Campina Grande. Queremos saber do Ministério da Agricultura se algum lote daquelas carnes que foram realmente flagradas, os fiscais foram subornados. Então, a gente está preocupado se algum produto daquele veio para Campina Grande. Depois, a gente também vai soltar uma nota oficial de todos os órgãos, tranquilizando a população e esclarecendo como o consumidor deve proceder para realmente comprar uma carne de qualidade. E também a gente vai fazer um calendário para intensificar a fiscalização junto aos estabelecimentos e também ao abate clandestino de carne aqui em Campina Grande. No município, a AG Visa é responsável por fiscalizar a venda da carne nas feiras, mercados públicos, supermercados e açougues. Durante a nossa fiscalização, o que é que fazemos? Pedimos aos comerciantes que nos apresentem as notas fiscais dessa carne, para a gente saber a procedência da carne, se vem do frigorífico registrado, se tem o selo de inspeção, que seja o SIN, que é o municipal, ou estadual, ou federal. De acordo com a gerente, as fiscalizações de rotina vão continuar nos estabelecimentos. Segundo ela, os mercados e feiras são os locais onde a vigilância sanitária encontra maiores dificuldades para realizar o trabalho de inspeção. A gente tem uma certa dificuldade de fiscalizar a comercialização da carne nos mercados públicos, porque muitas vezes a gente tem que apreender uma quantidade grande de carne. A carne, essa é uma questão cultural da população, muitas vezes a gente vai conversar com comerciantes dos mercados públicos, eles até têm a estrutura de refrigeração, mas dizem que a população só quer consumir a carne chamada fresca, que não é fresca porque está lá exposta a poluição, está exposta, as pessoas ficam pegando na carne. No caso específico de frigoríficos e supermercados, qual é a situação dessa carne comercializada nesses locais? A Gevisa tem observado irregularidades? Às vezes questões pontuais. Frigoríficos, alguns apresentam oxidação, apresentam questão da carne. Quando a carne, mesmo com prazo de validade, dentro da regularidade, ele apresenta alguma alteração, então a gente apreende a carne, inutiliza na frente, que é o que rege o Código do Município, o Código Sanitário, apreende a carne, inutiliza na frente do proprietário e levamos para o Atenso Sanitário. O PROCON Municipal também realiza fiscalizações de rotina e frequentemente encontra algumas irregularidades. Produto que está fora da validade e produto que não é específico, a data de validade. Como é que o PROCON age nesses casos? Produtos fora da validade, os produtos são apreendidos. E também os produtos que não informam a data de validade também são apreendidos. A ideia é elaborar um calendário de fiscalizações mais intensas, com ações conjuntas entre os órgãos participantes da reunião. Para isso, um ofício será encaminhado à Anvisa e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, solicitando informações sobre os lotes com carne regular. Já que até agora, esses órgãos federais não notificaram os municípios e estados sobre como proceder em relação ao produto, após as denúncias que geraram pânico na população. Todas as atividades de rotina nós estamos desenvolvendo, mas só podemos agir a partir de subsídio de informações provenientes da Anvisa. Vanessa, interessante essa reunião dos órgãos para decidir os rumos aqui de Campina Grande, para deixar os consumidores campinenses tranquilos. Como é que foi essa reunião? Como é que você considera a importância dessa reunião para deixar a população tranquila realmente? Isso. A reunião aconteceu na última quarta-feira e reuniu pessoas responsáveis por todo esse processo no âmbito de Campina Grande. Então, houve o secretário de Agricultura, como já foi falado, vigilância sanitária envolvida também. Então, eles estão tentando trazer todas as informações de formas mais coesas para o município de Campina Grande, para que a gente que está na ponta consiga trazer uma tranquilidade mais efetiva para a população. Então, toda essa reunião, toda essa unidade é de fundamental importância para que toda a ação aconteça de forma tranquila e a população não sofra tanto susto como vem passado nos últimos dias. Vocês estão fazendo uma força tarefa agora, mas desde o início do ano já é possível fazer um balanço de quais atividades foram desenvolvidas? É. Como eu te falei logo no começo, nós temos períodos sazonais em que atividades se concentram para a entrada de alvarais. Então, no mês de abril, agora, 1º de abril, alguns estabelecimentos, várias atividades econômicas, têm seu alvará vencido e aí terão que ser fiscalizados em abril. Em julho, outro grupo de atividades econômicas, de atividade econômica, também sofrerá esse tipo de fiscalização. Mas, de forma geral, de forma espontânea, muitos estabelecimentos dão entrada no alvará e eu não posso dizer, precisamente agora, no dia de hoje, qual o percentual de estabelecimentos fiscalizados. Mas eu posso dizer que todo o grupo que deu entrada no último outubro, que é o último vencimento, já está quase 100% coberto. Falando a nível de Campina Grande e também, assim, o estado do país, vamos ampliar isso. Quais são os gargalos no que corresponde à alimentação? A comida que chega na mesa dos consumidores ainda apresenta muitas falhas com questão de validade, de mau armazenamento. Como é que está essa realidade? Então, o nosso gargalo principal hoje, eu posso dizer que é a feira, de uma forma geral, mas não necessariamente pela questão do proprietário. A gente percebe uma força cultural muito grande em que as pessoas dizem que querem consumir carne fresca. Só que, na realidade, aquela carne fresca que ele está consumindo não é fresca. Fresca é se ela estivesse sob uma refrigeração adequada. Então, muitas vezes, ele tem todo o processo de refrigeração proprietária, mas ele ainda expõe a carne, a temperatura ambiente, porque o consumidor tem a necessidade de tocar na carne e ver de perto se aquela carne está boa. Então, esse tipo de perfil cultural atrapalha muito as ações de vigilância sanitária, porque o proprietário, ele compreende já, através de vários cursos que a gente fez, a importância dessa carne estar sob refrigeração. Porém, o consumidor, a nossa cultura, não quer essa carne. E aí, a gente serve até de alerta para que essas pessoas comecem a ter um olhar que a carne fresca não é a que está exposta, mas a que está sob refrigeração. E a questão das certificações? Campina Grande tem alguma certificação vencida? No momento que vocês encontram alguma irregularidade no estabelecimento, por exemplo, com relação à carne, que é o foco da Operação Carne Fraca, qual é a atitude tomada? Qual deve ser a postura da vigilância? E o que é que o proprietário do estabelecimento tem que tomar como medida? É obrigação do estabelecimento ter seu alvará renovado anualmente. Ele que tem que buscar o serviço de vigilância sanitária. Na ausência dessa procura por parte do proprietário, a fiscalização chega ao estabelecimento. Ele não estando com seu alvará atualizado, ele vai ser notificado para dar entrada no máximo 72 horas, dar entrada no alvará. Caso ele persista em estar funcionando sem a licença sanitária, ele vai ser autuado e aí abre-se todo um processo administrativo para que ele responda e podendo ter o seu estabelecimento interditado. Chegando lá, além da ausência do alvará sanitário, e encontrando infrações sanitárias, vamos supor, em relação à carne vencida, fora de acondicionamento, embalagem inadequada, fora da embalagem original, que tem muito essa história do fracionamento. Então, ele vai ser também, se estiver totalmente fora da regularidade, ele vai ter aquele produto apreendido, gera-se um alto de infração e abre-se o processo administrativo para que ele responda todo o trâmite. Tem todo um processo e um contexto, né? Tem que primeiro ser identificada a irregularidade para poder saber qual medida tomar. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, diante dessa operação, chegar no estabelecimento apreendendo todas as marcas que foram citadas e investigadas por uma simples arbitrariedade de tomar a carne. Eu não posso fazer isso. Eu só posso fazer isso munida de que aquela carne realmente está imprópria para consumo. Na nossa conversa, você falava que são fiscalizados pela Vigilância Sanitária supermercados, feiras, restaurantes, mas e aqueles conhecidos, famosos churrasquinhos de gatos que tem nas praças da vida por aí? A Vigilância Sanitária também fiscaliza esses churrasquinhos? Sim. Os churrasquinhos, eles são enquadrados como ambulantes. Eles não têm como ter uma licença sanitária efetiva porque eles são ambulantes. Eles não têm endereço próprio. Então, complica para a Vigilância Sanitária esse acompanhamento, porque hoje ele está, vamos supor, na Maceio Pinheiro, amanhã ele está na Venâncio Neiva, vamos imaginar assim. Então, é complicado esse acompanhamento. Mas todos eles, quando a gente está passando, que a gente percebe alguma irregularidade, na própria vestimenta de quem está utilizando, fazendo o comércio daquele produto, a gente para e trabalha com o sistema de orientação. Se a gente perceber alguma situação de infração sanitária, em que aquele produto está trazendo risco sanitário ao consumidor, é apreendido independente de ser um ambulante ou não. E aí ele vai responder todo o processo administrativo, não como pessoa jurídica, mas como pessoa física. Inclusive, aproveitando a oportunidade, nós sempre estamos organizando cursos de capacitação. E o próximo foco, já estamos quase concluindo, o próximo foco é exatamente a capacitação, uma orientação mais formal para todos esses ambulantes. Para criar uma cultura de educação e consciência, na verdade. Vamos fazer mais uma pausa e no último bloco, o pessoal que está em casa vai ficar sabendo como colaborar para evitar consumo de produtos inadequados para a saúde. Eu volto daqui a pouco. E estamos de volta hoje abordando o tema das ações da vigilância sanitária para garantir a qualidade dos produtos que levamos à mesa. Cabe à vigilância sanitária atuar no nível de prevenção, bem como eliminar e reprimir aquelas situações que ofereçam risco iminente à saúde da coletividade. Como é que está funcionando o trabalho de prevenção? Que era o que a gente falava no bloco anterior. Vocês querem fazer um trabalho de conscientização, mas como é que vai funcionar esse trabalho, Vanessa? A gente já tem montado vários cursos de capacitação. Rotineiro, inclusive. Quando a gente sente a necessidade de uma empresa maior, por exemplo, ou várias empresas com problemas no fluxo de manipulação de alimentos, todas essas pessoas são convidadas, na realidade, intimadas a participar dessa capacitação. Agora, para o São João, provavelmente as barracas serão cadastradas. Elas também já têm esse curso de capacitação. Por sinal, só podem estar lá no Parque do Povo. Essas pessoas que passam pelo curso de manipulação, elas recebem um certificado que passou pelo curso. E lá vai estar tendo toda a orientação, como manipular aquele produto, como ele ficar em refrigeração, como ele vai ser acondicionado antes e depois de preparo. Então, esses são cursos que já são da nossa rotina, não só no setor de alimentos, no setor de saúde também. A gente tem vários cursos que estão sendo organizados e planejados. Por exemplo, para salões de beleza, manicures, a gente tem esses cursos também voltados. Cursos para pessoas que trabalham com esterilização de produtos. Então, a vigilância sanitária não é um órgão punitivo. Muito pelo contrário. A gente é um órgão que tenta trabalhar com o sistema educacional das pessoas, mudando pensamentos, para que as pessoas, ao mudar o pensamento, ajam de forma correta. E não persistam naquela história. Ah, eu vou mudar porque eu fui multada. Não. Esse não é o pensamento da vigilância sanitária. Vocês trabalham mais com o sentido de prevenção e educação. Vanessa, a legislação aborda o direito à saúde e o direito sanitário. Mas o que é que essas leis dizem para garantir esse direito à população? As leis, elas vêm crescendo ao longo dos anos. Desde 1977, antes da Constituição, a gente já tinha a primeira lei sanitária, que identificava as inflações sanitárias. Então, todo o avanço da tecnologia, lançamento no mercado de produtos novos, tudo isso vai gerando a lei. Então, lança o produto no mercado, por exemplo, a questão da lei dos embutidos, na hora que se desenvolvem embutidos, cria-se uma legislação para regularizar esse produto no mercado. Então, toda a ação de vigilância sanitária, ela é embasada na legislação. Nada que a gente cobre está fora de legislação. Então, tudo é muito baseado em estudos científicos para que tragam uma melhor qualidade de vida à população. Vocês já trabalham nessa questão da fiscalização, mas o consumidor, você falava que ele também pode ajudar nessa fiscalização e como é que ele pode ajudar? O que é que ele tem que fazer quando, por exemplo, estiver num supermercado, num restaurante ou numa feira e encontrar alguma irregularidade? Exatamente. A gente não só precisa desse apoio, como a gente solicita muito. A população, ela não necessariamente, ela precisa estar só ligando e fazendo a denúncia. Muitas vezes, a gente está no estabelecimento, até a gente mesmo com o cliente, a gente observa alguma coisa e de pronto a gente chama o responsável pelo estabelecimento e coloca uma opinião. Às vezes, aquele estabelecimento errou sem nem saber. Então, quando chega uma pessoa de fora e faz a orientação, ele muda de forma rápida para que dê o melhor para o seu cliente. Então, esse estabelecimento, ele realmente se preocupa com a saúde da população. No caso de estabelecimentos que persistem, insistem no erro e você observa que ele não está nem aí para o que você está reclamando, eu acho, sim, que você deve fazer a denúncia na vigilância sanitária através do telefone 3310-6178, a denúncia é anônima. Então, a gente apura a denúncia, vai no local e averigua se há realmente sentido aquela denúncia. E verificando que a denúncia é procedente, a gente corre com todos os trâmites legais do processo administrativo sanitário. Então, a ajuda da população é muito importante para que o trabalho de vocês também aconteça. Vocês também atuam na questão da promoção da saúde, mas como é que é essa atuação? Me explica. A questão da promoção é como eu falei, tanto a gente faz cursos para as pessoas que estão na ponta, como a gente também faz cursos para os estudantes. A Unifacisa, por exemplo, é uma parceira nossa com seus estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia. Eles sempre estão levando, os professores estão levando lá para a vigilância para conhecer esse outro lado do que realmente é infração sanitária. Às vezes a gente sai para o mercado e a gente às vezes nem sabe de algumas necessidades, por exemplo, funcionar o estabelecimento sem licença sanitária. Então, essa promoção, ela se dá de forma educativa, palatina, e a gente vem todo ano tentando aumentar e abranger o público maior para essa educação. Inclusive, a gente também faz nas escolas, as crianças, a gente tinha essa continuidade de fazer campanhas dentro das escolas, orientando as crianças na ingestão de alimentos saudáveis e que estão não só saudáveis, mas também que estão dentro dos critérios sanitários. Uma abordagem bem didática e infantil. Bacana, né? Até as crianças, é importante que elas aprendam desde pequenas como deve ser o caminho certo da alimentação e das condições também dos alimentos. Nessa operação Carne Fraca da Polícia Federal, a gente viu que o alimento, a carne, ela chega ao supermercado, mas ela passa por vários, tem vários selos, recebe vários selos e vários órgãos. Como é que esses órgãos atuam nessa fiscalização a nível federal, estadual e municipal, Vanessa? Pronto. Esses selos, eles são dados pela agricultura, no caso federal é o Ministério da Agricultura, em caso de Campina Grande é a Secretaria de Agricultura. Esses selos, em rede nacional, eles saem com o selo do CIF, que é selo de inspeção federal, e em rede municipal Campina Grande, eles saem com sim, selo de inspeção municipal. Além desse selo, ele sai com o guia sanitária. Lá ele está dizendo como foi o abate, qual a peça que saiu, quem recebeu o peso dessa peça. Então, todas as informações estão nesse guia do sim municipal. Quando a gente chega no estabelecimento, que a gente vai, por exemplo, no açougue, então a gente pede para ver a origem da carne. Então, a gente vai saber como foi que ela veio. Se ela veio pela federal, se ela veio do matadouro de Campina Grande, e aí a gente consegue observar a origem para saber se não foi clandestina. Sendo clandestina, a gente não pode dar garantia que aquela carne está própria para consumo. Então, ela vai sofrer as sanções devidas a essa comercialização inadequada. Depois dessa reunião que a gente conferiu na reportagem, vocês estão aguardando aí um posicionamento do Ministério da Agricultura para ver qual vai ser o procedimento. E aí, o que é que se espera? O que é que o consumidor em casa pode esperar, Vanessa? De forma muito tranquila, eu posso dizer que o consumidor espera em uma ação atuante da vigilância sanitária. Caso realmente seja observado alguma infração sanitária em todo o percurso, a vigilância sanitária local tem capacidade total de estar averiguando esses estabelecimentos, tirando do mercado algo que não for benéfico para a população. pode ficar completamente tranquila, porque nada vai chegar ao consumo se não estiver dentro dos padrões. Se, por acaso, acontecer disso, passar, a vigilância sanitária está também preparada para apurar as infrações que se decorrerem daí. No caso, é importante não ter o alarde, mas ficar atento a questões de validade, armazenamento, enfim. A gente sempre orienta a população de estar olhando a embalagem original. A gente observa muito uma marca, está lá o produto, o embutido e muitas vezes fracionado. Chegar para o... vamos citar o presunto. A gente tem uma lei municipal que diz que o fracionamento tem que se dar diante da presença do cliente. Então, eu não posso chegar e dizer, me dê 300 gramas de presunto e simplesmente pegar lá prontinho e entregar para o consumidor. Eu tenho que pegar a embalagem original, verificar a data de validade, o lote, se está tudo de acordo, a própria visualização da qualidade do produto. Solicito que o fatiador me dê a quantidade pedida e me entregue, diante dos meus olhos. Se por acaso você chegar no estabelecimento e já tiver tudo fatiado, pode desconfiar. Por que a embalagem original não está ali? Então, a gente sempre tem esse cuidado de dizer à população que tenha paciência, fique na fila, aguarde o fatiamento, porque é importante a gente observar a embalagem original, porque lá é que está dizendo as informações que vieram da fábrica. São procedimentos simples, mas que fazem toda a diferença. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no tema jurídico, esclarecendo para a população e deixando a população mais tranquila, o pessoal que está em casa mais tranquilo. Eu que agradeço a participação e estamos à disposição. A vigilância sanitária sempre está à disposição para ajudar a população. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui e agradecemos a sua audiência. Toda semana discutimos assuntos da área jurídica e você também pode nos ajudar a fazer esse debate. Sabe como? É só entrar nas nossas redes sociais ou no canal do YouTube e enviar alguma sugestão de tema ou dúvida que precisa ser esclarecida. Um ótimo final de semana e no próximo sábado voltamos com mais uma edição do tema jurídico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho